O Operação das Polícias Civil Militar de Ibaté recuperou máquinas e materiais usados na construção civil, avaliados em 50 mil reais. Vitor Gimenez está ao vivo e traz as informações. Olá Vitor, boa noite pra você. Oi Gimenez, boa noite pra você, boa noite a todos. Um trabalho da Polícia Civil de Ibaté com apoio dos policiais militares aqui da cidade de São Carlos e resultou na recuperação desses objetos que foram furtados. Todo esse material seria utilizado para a construção de casas ali na cidade de Ibaté. Após o furto, a polícia iniciou então as investigações e conseguiu chegar até uma residência que fica no Jardim Icaraí. Os policiais conseguiram recuperar andames, ferramentas, betoneiras, furadeiras e demais objetos avaliados em 50 mil reais, como você mencionou no início da nossa reportagem, Ximenez. Além disso, foram localizados mais duas betoneiras em outra residência no Jardim América, também furtadas dessa obra. Dois homens que estavam nessas residências, eles foram detidos e encaminhados até a delegacia ali da cidade de Ibaté para prestarem esclarecimentos. Os dois podem responder pelo crime de receptação. Os objetos foram apreendidos e encaminhados ao plantão policial de Ibaté e ficarão à disposição dos proprietários. Parte desses objetos já foram devolvidos a alguns proprietários e outra parte ainda está no plantão policial e eles estão tentando localizar os donos desses materiais, Ximenez. E as imagens que o pessoal de casa acompanhou foram cedidas gentilmente ao Jornal da Clube pelo portal Rota das Notícias de Ibaté. Uma rápida ação da polícia conseguiu recuperar todos esses objetos furtados. Volto com você, Ximenez. Obrigada, Vitor, pelas informações. Obrigada, Vitor, pelas informações.